Para o Wilton, da Glovila 6, um produtor que eu achei interessante, eu dar um título cidadão a ele. Mas não é só ele que é produtor, mas eu tenho fé em Deus que vai ter mais título para mais pessoas. Com a fé em Deus. Com a fé em Deus.